E a Polícia Militar tem intensificado o patrulhamento dentro do campus da Universidade Estadual de Maringá. A ação começou após alguns roubos e outros crimes violentos ocorrerem dentro do campus e nas proximidades. Acompanhe as informações. Quem estuda a ANAOEM reconhece, em alguns horários é perigoso andar pelo campus de Maringá. Alguns pontos são seguros, outros não são seguros. Por exemplo, às vezes eu estou aqui na ANAOEM à noite, alguns pontos são bem escuros. Eu acho que não é só eu que me sinto insegura, acho que outras pessoas também se sentem. Dá um pouquinho de medo em alguns horários e momentos. Dá, dá. E não é só à noite, de manhã também, à tarde também. E segundo a Polícia Militar, oito em cada dez casos de roubos atendidos na região são contra pedestres. Também pudera, 30 mil pessoas circulam pelo local todos os dias. Ali na zona 7 foi direcionado o que a gente chama de POP, um policiamento orientado ao problema. Onde é feito o levantamento estatístico do que de fato está acontecendo, através dos nossos analistas criminais, que vão logo para entender a realidade da região. Nós pedimos, eu sei que é difícil, eu sei que a informática hoje contempla bastante pessoas, todo mundo quer estar ligado o tempo inteiro, mas quando a pessoa está em deslocamento, andando, caminhando, a gente pede para que evite fazer uso do celular, porque acaba distraindo. E é em cima da distração que o marginal trabalha. Para dar mais segurança, a Polícia Militar começou a fazer um trabalho preventivo no local. O trabalho começou há cerca de dois meses, após um professor ser vítima de um sequestro relâmpago, que começou dentro de um estacionamento na Universidade Estadual de Maringá. De acordo com a Polícia Militar, esse trabalho será permanente e intensificado até o fim do ano. A ideia nossa agora é intensificar, principalmente a partir do mês de agosto e setembro, quando nós estaremos com o número maior de policiais nas ruas, haja vista a formatura da Escola de Formação de Praças aqui de Maringá. Nós estamos com aproximadamente 180 policiais em curso. Nós já temos um curso de especialização de sargentos também, que nós estamos utilizando, principalmente à noite, nos finais de semana, naquela região. E esse trabalho vai ser contínuo por parte da Polícia Militar. Fundamental ter a presença da Polícia, embora a gente tenha uma legislação que prevê que dentro dos campos universitários, a polícia não atua, a parte da segurança é sempre feita pela própria segurança da Universidade, pelos agentes que trabalham na Universidade. Mas é fundamental num caso como a nossa, aqui de Maringá, da Universidade, que tem um campus bastante extenso, tem uma área verde grande, mas tem vários prédios não concluídos ali, que muitas vezes acaba servindo, inclusive, para que pessoas se escondam ali, durmam ali, consumam drogas ali. E isso faz com que a gente tenha números de violência dentro de um espaço que deve ser restritamente educacional. A Universidade está ali para abrigar os nossos jovens, os nossos adultos também, que aprendem, que fazem seus cursos universitários, mas para abrigar com segurança. Aquele é um espaço educacional onde a gente não deve ter nenhum tipo de problema com bandidagem, com a criminalidade. No próximo bloco, você confere as manchetes dos principais jornais da região e também do Brasil. Tem as notícias que são destaque na internet. A gente volta já, daqui a pouquinho, para você, o ponto com o News.